Minha vida vai embora, tanto adorarei Minha vida me vestir, por isto o ritmo tão cristal Sempre vivo nas despesas, não posso mais cantar Só continuo a se chorar Estes paradas, todo, todo, por meu viver Por meu viver, por meu viver Os dias que passaram Eu só me fiz uma lágrima Fui autoritando por você Nunca nunca pude amar Todo e todo o meu destino Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Deixa ficar mesmo sozinho Vai embora que seja Não pense mais em mim Não pense mais em mim E me, e me, e me, e me Não pense mais em mim Eu te amo Para não ter o amor 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 Por não ter o amor Meu bem, não chores mais Deixa a tristeza ir embora Não ligue para nada Vamos sorrir junto comigo Vamos nos apertar as nossas mãos Esquecer de todas as tristezas Vamos ser sempre alegres Não deixar os problemas nos descer 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 Eu te amo Te adoro Toda, toda a tua vida Gosto, gosto sobre ti Por todo o teu ver Se um dia Me encontrar Em qualquer lugar Eu te beijar Eu te beijarei Falarei Falarei Que este amor Se triste assim Viver sempre chorando Por não ter o amor 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 Meu bem não farei mais Deixa a tristeza ir embora Não ligue para nada Vamos sorrir junto comigo Vamos nos apertar as mãos Os dias passam Os minutos se acabam Estão somente Para me despedindo Os meus olhos Cheio de lágrimas perdidas Neste mundo Que surpresas Que não posso Olhar para trás Por não ter o amor Amor na minha vida Quando eu era tristão Olha Ninguém gostava de mim Agora Só alegria Quero reviver Hoje Com espinho Seguirei Estas estradas Estas estradas E a tristeza É a tristeza E a tristeza E a tristeza E a tristeza A CIDADE NO BRASIL 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 DO AMOR O 코� A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só para nós dois se encontrar E falar as palavras tão aguardadas Para tudo depois Do nosso amor Nosso amor Nosso amor Nosso amor Aida me que chegou A CIDADE NO BRASIL Ainda mereço os teus cariños Estou querendo, o caminho seguiré Querida minha querida Maria Ana darei Minha vida pra você Eu clamo não terei Adoro todo o que eu vivi Explicarei Tia Maria tem morrer Isso eu vou ali Dentro de ti Mariana, o meu coração Mariana, o meu coração Mariana, o meu coração Mariana, o meu coração Obrigado, querida Por toda a tua vida Os momentos do amor Obrigado, obrigado As palavras contritas Este é Deus Hoje estou me despedindo Vou embora, vou embora Vou sair daqui sorrindo Por ter dito obrigado Somos namorados Eu lhe entendo assim Com amor e carinho E você Me inscrever Eu Era eu Era eu Um tristão Sem amor Tenho sonho Para outra vez Como eu viveria agora Para outra vez No meu fim Ele adora No meu fim Ele adora No meu fim Ele adora Eu que vou sair A procura De um alguém Que me eu tanto amo Adoro o meu bem Tenho prazer na vida Para unir teus lábios Sobre os meus Você falou pra mim Minha queridinha Que é um prazer De ficar tudo comigo Então pega a minha mão E aperta com carinho Sente bem A vontade Que toda saudade Que é um prazer Que é um prazer Que é um prazer Vamos sair Mas vou sentar Vamos sair Só nós dois Por aí Para passear A procura De um chate Que é um prazer 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 É um prazer Que é um prazer Para ser muito perigo no mundo Acreditar em todas as palavras Só alguém tanto me falou Jurando que amava, amava de verdade Para sentir o nosso calor E meu amor, as tuas mãos